Você, como desenhista, me tira uma dúvida. Pra que existe lápis de cor branco? Muito desenho a gente faz em papel colorido mesmo. Sim. Porque imagina o seguinte, uma cena de paisagem que tem muito azul, por exemplo. Sim, sim. Você faz sobre um papel azul, você já tem um azul de fundo, e aí você vai fazendo a pele, vai fazendo as coisas, e o próprio azul vai ficando por baixo dos tons, que é uma coisa muito bonita. E o branco você vai pra realçar a parada. Eu sei que é estranho, galera, porque a galera acha que a gente sempre parte de uma base branca, mas nem sempre, tem muito trabalho que a gente faz sobre um papel preto mesmo. Tem muita técnica que a galera nem imagina. Eu, por exemplo, sempre comecei do escuro pro claro. Tem gente que vai do claro pro escuro, eu sempre vim do escuro, do tom... Porque minha arte é muito mais sombria. Então sempre vinha, pintava o papel mesmo, que ele seja branco, pintava tudo com um tom meio marrom, meio violeta e tal, e vinha levantando as luzes em cima, entendeu?